Seqüência, uma pancada pra você se envolver e cozinhar na vibe massa da Mega Brisa do Som. O comando total é pano pedra e você dança com a vibe da Mega Brisa do Som. Vem comigo! Mega Brisa do Som, Brisa do Som. É! É Mega! É Mega! É Mega Brisa do Som! É Mega Brisa do Som. 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 One more time Get on the track Get on the track Not moving Move it on earth Get on the track Not moving Put on the track Fight, fight Not moving Move it on earth It's possível Fight the boom, galera O som é Mega Prisa do Sol E a vinheta que bota a rolo A vinheta Mega Prisa do Sol Prisa do Sol Arca de Jorge O mesa banheiro O mesa banheiro O mesa banheiro Brothers and sisters We are all the same We are in such a detrimental situation Speed I beg you Please Let's get it together One more time Get on the track Bang Get on the track Down Move it Move it all up Get on the track Get on the track And move it Move it all up Get on the track Get on the track And move it And now And this Man One closer the other Bota quebra E volta pra cima Exclusiva And now Vem! Vem com a pega, vem com a pega, a brisa não sofre, vem com a pega, vem! E a pinheta não com a banda, não pega! Mega, brisa do sol, brisa do sol, a radiobra que dá beleza pra ele, beleza pra ele! Vem com a pega, vai com a pega e vai! E a pinheta não é aquela proposta! Mulher com a pega, vem com a pega, vem com a pega, vem com a pega! Ele vai me arrelar acontecendo lá na ζação pra ele, beleza pra ele, beleza pra ele, beleza pra ele Vai, vai! É o vício Eu vou dançar com você É o vício Pode ser o vício solto Vai É o vício É o vício É o vício É o vício Vai É o vício Acha a vozona da galera E eu assisto ao vivo, mostrando o Brasil em suas histórias Vem! O quê? A gente vai dançar Chega, dança e passa aquela sequência A fã é bruma e pedra Música A mega, a mega é mau, é muito mau, muito mau, muito mau, muito mau, e a sequência é muita vibe, muita viagem, tá bom? Pagodir aqui no oficina de Grito Reis, a dona é Santa Rosa e Santa Rosa na área de Santa Rita. É, bem curtir a mega, a brisa do som e a vibe com o comando do DJ Bruno Pedra. Comendo, comendo, batata de manhã, batata de manhã. É, dá volta a mistura pra galera, dá volta a mistura, dá volta a mistura, dá volta a mistura, agora, agora, agora. Mega, pensa no som, pensa no som, a radiola não dá moleza pra reggae, moleza pra reggae. Mega, pensa no som, pensa no som, já não dá moleza pra reggae, moleza pra reggae, moleza pra reggae. Monte história, deixa eu ver o som, a raça da mistura, dá volta a mistura, dá volta a mistura, tem parte de manhã, é muito mau, é muito mau, é muito mau, é muito mau, é muito mau. E aí 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 E aí